Não está funcionando. E aí o Igão chegando. Começar o vlog que nem da última vez pra dar sorte, hein, Guga? Isso que é tradição. Pra se sintonizar com o torneio. Vai, qual é a frase pra começar o dia? Drink a coffee. Fala uma boa aí. Pra começar o dia. Que tudo tem um bom motivo pra acontecer. Feitos. Saberão mais pro final do vlog. A gente tava entrando no voo aqui agora. Deu o Digo pegou e falou pra mim. Ô, meu. Deixa eu sentar na janela. Pra conseguir filmar a decolagem e o pouso. Eu tava beleza de boa. E a gente chegou na janela aqui agora. Filma aí, meu. Pô, não consigo parecer que nunca, meu. Chegamos em Recife agora. E o Guga já tá vendo ali pra ir pro Airbnb que a gente vai ficar. A gente vai achar um lugar pra almoçar e dar um pulo no clube. Recife, Guga. Chegamos. Acre na janela. Acre na janela. Dirigได palestros que estamos te livros de Romanos, E aí,肉, quando vamos falar a extracting ele eros uma orientação que vai afrecer em vez. Chegamos na Airbnb O que é isso? Banheiro Outro universo Esse outro universo Já uma frase Durma com ideias, acorde com atitudes Olha Ali embaixo eu vou fazer os vídeos A edição Vamos descobrir se você cansa pra cama ou não É pior que é Aí tu vai dormir aí Guga Não Não Acho que não A gente tem uma descansada Guga meditou Agora a gente tem que conhecer Guga meditou A gente tem que conhecer o terraço Eu tô com o terceiro mamilo aqui É Chegamos Não sei se vai ser aí Chegamos não Tadã Tadã E aí? Não, deve ser aí Tadã Olha Olha o terraço Não Acho que não é aqui ainda Por aí, será? Ó Achamos Ah, que bizarro Ah, que bizarro Cobertura vista Agora partiu lá conhecer o clube Fala Caraca A gente veio jogar aqui do lado Ano passado Só que era ali, ó E esse vai ser nessa parte do lado aqui Caraca Vá Pra treinar Olha só que top, gente Tão montando as estruturas aqui Senti a energia do torneio Ah, internalizando A gente veio um dia antes Também Dois dias antes Até pra poder sentir o clube Só de olhar as quadras aqui Já dá uma ambientada Já não é novidade, né? Depois ele vai vir treinar amanhã Assinar E quando for jogar domingo Já vai estar bem ambientado com o lugar Pô, tá com um cheirinho de novo, né? Ah, tem um top escuro É Olha só Qual seria o horário custa? Quatro horas Eles tiveram com uma cara ainda Quatro ainda tem Quatro ainda tem Quatro ainda tem Quatro ainda tem Eu quase gostei Vá 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 Antes do vídeo a gente queria mostrar pra vocês Isso aqui A gente usa pra cozinhar Pra dar no Guga quando ele erra Pra matar mosquito Não Vocês já devem saber, né? A gente usa pra treinar O sweet spot da raquete Que é o ponto mais doce ali Tá vendo? E eu quis mostrar de novo aqui Porque hoje a gente tava no clube Fazendo um lanche Eu olhei pra cima Daí eu falei pro Guga Guga, olha ali cara Tinha uma foto Do Djokovic do Nadal E o sweet spot da raquete dele Estava assim, ó Perfeito Tinha que mostrar isso Porque Uma semana antes Eu tava conversando com o Guga E eu falei assim Cara, eu acho que os caras Os top do top do top lá São os que melhor pegam a bola na raquete Cara No sweet spot Assim, no ponto mais doce E melhor de todos E Então a gente É nosso segredo A gente não fala pra ninguém Mas a gente trouxe essa raquete de madeira também pro torneio Pra treinar com ela Tem que estar escondido, né Guga? É isso aí, boa noite gente Amanhã vamos Fala tu agora Guga O que tu quer fazer amanhã? Então hoje eu pedi um Fiz um desejo pro Diego Falando o que eu queria Amanhã eu tô com um sonho de acordar E a primeira coisa é Botar o pé na areia Ir pra praia aqui Que é 300 metros aqui da onde a gente tá Boa viagem Acordar de manhã Botar o pé na areia Pegar uma energia da terra ali Dar uma Enraizada Tomar um Cafézinho na padaria E de tarde Água de coco Quem sabe? E de tarde Dar uma treinada Então Esse é o plano da manhã Pra dar uma Revitalizada E ir com tudo pro treino É nóis Vamo que vamo Aqui em Recife é assim ó Só molhando o pé Nosso tubarão Fala pessoal Estamos aqui agora na Praia da boa viagem A praia urbana de Recife Cheio de prédio Praia é muito bonita Tá louco É onde tem maior índice de ataque de tubarão aqui Isso porque Logo depois da Tem uma barreira De Recife Logo ali perto Acho que dá pra ver Tem umas águas mais escuras E logo depois dali tem um canal De água profunda Que quando baixa a maré Os tubarão vem Pra Pra se alimentar Pra comer Mas eles não comem Não se alimentam de humanos De gente Mas Eles se sentem ameaçados pela gente E por isso que Acabam atacando Então aqui é a praia da boa viagem Estamos aqui molhando só os pés Pegando uma energia da Da terra Do mar Pra jogar bem E é isso ai E a O Recife Tem o nome de Recife Porque Por causa dessa barreira De Barreira de Recife Que é protegida Toda ela Toda extensão dela Aqui Jogo Apê Guga hidratando ai Pré treino Guga Melhor pré treino que tem Tem Que foi teu desejo então? Calma cara Chegou pão com ovo ainda Opa Obrigado Agora chegou Desejo concluído Pé na areia Água de coco Cafézinho pão com ovo Vamos dale Pé na areia Ó gente igual a Itália lá ó Frango E batata Vai ser esse o almoço de hoje Gustavo e Júdice Gustavo e Júdice Júdice Aqui Pra pagar dinheiro Hã? Pra pagar dinheiro Aqui Júdice Aí Mostra ai Player Júdice Péron Péron Tên Cá Márcia Péron Péron Mul Cá Tempo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.